Salve, 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 rapaziada, olá, como é que vocês estão? Depois de tanto tempo, aqui estamos nós. Rapaziada, vou fazer um voozinho bem rapidinho, porque estou um pouco sem tempo, rapaziada, tá? São três horas da tarde. Estou aqui no Riacho, já num voo, a última vez que eu voei, segundo o canal, foi há nove meses atrás, aqui com o DJI Abata, rapaziada, já num voo há nove meses, tá bom? Está aqui o Abata, só com uma bateria, rapaziada, espero que vocês compreendam, foi muita gente aí a pedir. Eu depois vou gravar um vídeo, depois, na Onda Força, hoje, e depois vou vos explicar aí a razão, o porquê que me ausentei este tempo todo do canal, e isto está totalmente diferente. E bom, rapaziada, por isso é que eu vou fazer só um voo, porque são três horas da tarde, e depois ainda vos vou gravar um vídeo bem, dois vídeos bem longos na Onda Força, e entretanto, rapaziada, bom, eu ou hei de ter tempo para mim, ou hei de ter tempo para o trabalho, mas depois eu explico melhor lá no, depois eu explico melhor lá no, quando for a filmar na Onda Força, está bom, rapaziada, ok? Só não vou estar aqui a perder muito tempo, tal, e não sei o quê. Agora vou fazer este voozinho aqui para vocês, já num voo há nove meses, rapaziada, nunca mais voei, dá nove meses para cá, e entretanto, depois ainda vou ter que voltar lá em cima à casa, fazer uns quilómetros para ir à casa, deixar este drone lá, trocar de roupa, porque está este tempo assim, meio complicado, tá? Para depois vos gravar outro vídeo na Onda Força, tá, rapaziada? Mas depois eu explico melhor, bom, vou fazer este voozinho aqui para vocês, está um pouco de vento, mas pronto, está-se bem, e bom, rapaziada, é isso, vamos lá pôr este menino no ar, eu tenho três baterias do Abata, muitos vocês sabem, é assim, os amigos não estão esquecidos, aí o amigo Filipe, o Porto Forever, está aqui no meu coração sempre, só que, rapaziada, a vida não é como a pessoa, como nós queremos, a vida, meu, tomara eu ter tempo para tudo e mais alguma coisa, mas infelizmente, infelizmente não tenho, ou hei de ter tempo para editar vídeos, ou hei de ter tempo para gravar vídeos, que isso leva, isso leva muito tempo, ou hei de ter tempo para a minha vida privada, porque assim, rapaziada, eu agora estou, antes eu estava sozinho, está bom, nove meses atrás eu estava sozinho, até tinha mais tempo para gravar vídeos e editar, que isso tira muito tempo da vida de uma pessoa, vocês sabem, e tinha tempo para o trabalho, conseguia conciliar ali a coisa, está, rapaziada? Só que é assim, dá nove meses para cá, eu agora tenho uma pessoa na minha vida, que me ama muito, que me deita muita atenção, e rapaziada, eu hei de ter tempo, eu tenho que ter tempo para o meu trabalho, eu tenho que ter tempo para a minha vida privada, tenho que ter tempo para editar vídeos, que leva muito tempo, tenho que ter tempo para gravar vídeos, como vocês estão a ver agora, só vou gravar esta bateria para poder ir a casa, e depois voltar para vos gravar da onda força, isto porque vocês pediram, está, rapaziada? Eu, ao longo do tempo, eu venho recebendo muitos comentários, muita gente a pedir, Filipe, cadê os vídeos? Filipe, cadê os vídeos? Obrigado aí pela vossa força. E bom, rapaziada, e depois, e depois editar os vídeos, tudo, leva um tempão que vocês, meu, quem grava para o canal sabe, quem grava para o YouTube, vocês sabem muito bem que leva tempo para gravar, depois leva tempo para editar, meu, espero que vocês compreendam, e é assim, eu agora estou com uma pessoa que, meu, rapaziada, eu tenho que ter tempo para essa pessoa, tenho que lhe dar atenção, como ela me dá a mim, tenho outra vida, e, rapaziada, pronto, é isso. Mas lembrem-se sempre de uma coisa, os grandes amigos estão sempre aqui, vocês estão sempre aqui comigo no meu coração, vejam bem que, eu nem tenho tido tempo para assistir canal do Filipe Porto Forever, do Márcio, do, do, meu, tanta rapaziada, meu, nem tenho tido tempo para, meu, rapaziada, é um bocado complicado. Agora, o KTM, o Linhos, KTM, Márcio Drones RJ, Nuno FPV, Filipe Porto Forever, muitos mais, tantos, rapaziada, vocês sabem bem quem são, vocês estão sempre aqui no meu coração, e, acreditem ou não, vocês não estão esquecidos, tá, rapaziada? Só que é assim, meu, eu tenho tido outra vida, agora tenho... É como eu vos expliquei, antes, eu estava sozinho, ainda ia ter um daquele tempo, tal, para gravar, editar, e o trabalho, tal, agora não, rapaziada, agora eu tenho uma pessoa comigo, na minha vida, e é assim, essa pessoa é mais importante que os vídeos, que o YouTube, está, rapaziada, quer ganhar-se dinheiro no YouTube ou não ganhe? Eu não ganho nada, não estou interessado em monetizar o canal. Vocês sabem, muitos, vocês sabem disso. Mas, meu, eu até que ganhasse, sei lá, um dinheiro até mais ou menos com o YouTube, meu, há coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Bom, vamos pôr este bichinho no ar, um boozinho rápido, a seguir vou a casa, deixo o drone, e depois troco de roupa, e depois aí gravamos da onda a força. Tá bom, rapaziada? Aquele beijinho grande à minha fã número 1, que é a minha mamã linda, e pronto, é isso. Vamos lá levantar este bicho barulhento, vai ser já daqui, e estamos juntos. Vamos lá! Aqui estamos nós, rapaziada, está tudo direitinho, deixem-me só acertar aqui a lente. Exatamente, eu tive que pôr o EV aqui no zero, meus caros amigos, já não vou há nove meses, ó, vale-me, senhor! E prontinho, vamos lá levantar aqui o bichinho. Eita, bichinho barulhento! E agora vamos ver se está tudo. Ok? Eu acho que está tudo direitinho. Bom, rapaziada, vamos lá. Isto aqui é como andar de bicicleta, não esquece. Tá bom? Tá bom? E isto é como andar de bicicleta, hein, meus amigos? Caceta, estão vendo? Vou tentar voar um pouquinho alto. Fui logo escolher o raio de um dia, que... Tchinga-linga, estão a ver? Eu nem vou mexer no gimbal, porque ele tem um ângulo... Ele tem um ângulo espetacular. E bom, rapaziada, já não vou há tanto tempo, meu. Nove meses sem voar, hein? Corroculas, e eu estou aqui. Duas pessoas lá em cima na ponte. Eu acho que já tiraram os fios daqui, rapaziada, não é? Acho que já tiraram os droninhos daqui. Vamos tentar dar aqui uma vistinha de olhos. Deixa-me cá ver. Deixa-me cá ver. Vamos vir assim por aqui. Tal e coisa. Já, já não estão ali os droninhos. É, rapaziada, eu agora tenho que me habituar outra vez. Estão a ver? Mas já tiraram os fios. Já não estão ali os fios. E depois, também estão a ventaca do cão hoje. Pois é, que ele salve, meus caros amigos. Espero que vocês estejam aí todos bem. Ok. E aqui está mais um videozinho para vocês. Mas já tiraram aqui os... Já tiraram aqui os fios, ó. Os droninhos já não estão aqui. Porque eu cheguei... Eu cheguei aqui e, por acaso, eu pus-me aqui a... Olhei lá para cima e, entretanto, não vi os fios. Estão a ver? Estão ali umas pessoas, ó. Também puseram aqui uma bandeirinha e tal. Vamos voar aqui devagarinho, porque este... Este lugar aqui é bem complicado, hein, rapaziada, não é? Estão aqui umas pessoas. É, já tiraram os fios, já. Tenho aqui umas tiras. Vamos baixando devagar. Vamos vindo por aqui, assim. Já não estão ali os droninhos, hein, rapaziada? Bom, vamos lá sair daqui. Ok. Eu vou voar hoje alto, porque, meu... O vento que está... O vento que está... Vamos agora aqui para a parte de baixo. O vento que está, rapaziada, é impossível, meu. Estar a voar agora muito próximo às coisas e depois nove meses sem voar. Estão a ver? Agora tenho que apanhar a manha. Não é questão que eu... Não é questão que eu me esqueci de voar, que já não sei voar. Eu continuo a saber voar, mas... Preciso de um tempo. Preciso de um tempo para me habituar, tá? Ok, rapaziada? Preciso de um tempinho. Vamos passar por aqui, por onde eu estou, ó. Vocês vão ver eu aqui sentado. Onde é que eu estou? Estou aqui, ó. Estão a ver eu aqui sentadinho, rapaziada, ó. Está aqui o rapaz. Ei, tchau, rapaziada. Onde é que dá o drone? Para ali, para ali. Vamos embora. Vamos aqui para a parte de baixo. 73 de bateria. Rapaziada, vamos passar por aqui. Eu nem vou mexer no gimbal. Não vale a pena. Ei, meus caros amigos. Nossa, que saudades que eu também tinha de voar, hein? Pois é, meus caros amigos. Estou a gravar este videozinho porque vocês pediram, rapaziada. Foi muita gente aí a pedir. Vamos só parar aqui um pouquinho. Que é para eu dar aquela jetada aqui. Eu sou muito minucioso. Hein, rapaziada? Se o óculo estiver torto, meio centímetro, já me dá aquela impressão. Que está tudo acabado. Estão a ver? Foi o que eu fiz agora. Bom, vamos vindo por aqui com cuidado. Porque eu não sei já há muito tempo, meu. Já faz tempo que eu não vou, rapaziada. Isto está tudo bem diferente. E não sei se eles têm para aí cabos, se não têm. Estão a entender, rapaziada? Meu. Foi aqui que um colega perdeu um DJI-FPB. Lembrando, rapaziada. Eu tenho os drones. Tenho tudo que sempre tive. Eu tenho, tá? Ok? Meus amigos. Eu não vendi nada. Depois deste tempo ausente no canal. Eu não vendi nada. Não vendi um drone sequer. Prontos. Tudo que eu tinha antes, quando eu gravava, sempre tenho. Tenho os mesmos drones de DJI-Avata. Tenho o FPB. Tenho o Mavic Pro. Tenho tudo, rapaziada. Ok, meus caros amigos. Os carrinhos de controle remoto. As GoPros. Tudo. Óculos também. Tudo. Está, meus amigos? Eu, basicamente, ainda continuo com tudo. Só estive ausente do canal. E estive ausente do canal, até vos posso explicar agora, não é? Pelo motivo que... Prontos. Eu já vos expliquei no início do vídeo. Antes eu estava sozinho. Antes eu estava sozinho. E, entretanto, meu, agora é assim. Tenho uma pessoa na minha vida. E essa pessoa dá muita atenção. Essa pessoa ama muito. Ela gosta muito de mim. E é assim, rapaziada. Agora tenho outra vida, está bom? Tenho a vida ainda mais ocupada do que eu que tinha. Vamos voltando para cima. Porque... Já tenho 56 de bateria. Vamos voltando aqui. Tentando vir por aqui. Agora estou completamente fechado, não é? Mas o abate é fogo, hein? Sinal, ó. Transmissão do sinal. Vamos sair daqui por causa... Abrir aqui para este lado, para a esquerda. Que é para ele abrir o sinal. Estão a ver? Aí, assim já estou mais aberto. Agora vou. Já tenho o sinal. E é isso, rapaziada. É assim. Meu, é vida. É assim. Eu também não vou estar toda a minha vida sozinho. Para o resto da vida, não é? Está, rapaziada? Ok? Sim, eu tenho que levantar por causa da porra do sinal, meu. Que aqui é muito difícil... Aqui é muito difícil de voar. Hóstia. Agora vem esta zona de... Prontos, meu. Está bom. Eu estou a voar baixinho. Aqui não andam aviões. Não andam helicópteros. Aqui não há perigo, hóstia. Porra, aqui não vem um helicóptero. Não vem um avioneta. Não vem um avião. Sei lá, mano. Onde eu estou a voar, tá? Opa, passou aí o passarinho. Aí por cima. Vamos tentar vir mais aqui ao meio. Que é para abrir o sinal. E é assim, rapaziada. Enquanto eu pude estar sozinho. Aquela vida de solteiro. Opa, eu... Prontos, olha. Foi quando... Foi quando o canal teve aí vídeos com força, meu. E assim. Agora, rapaziada, é assim, meu. É... Estão a ver? Meu. Agora eu tenho outra pessoa na minha vida, rapaziada. Antes já tinha uma vida um pouco ocupada. Né? Mas pronto, é assim. Eu conseguia conciliar antes a minha vida... Minha vida livre. O meu tempo livre com o trabalho. E mesmo assim era um pouco difícil. Nem sempre era fácil. Estão a ver? Antes já não era muito fácil. Bom, claro. Tá bom que, pronto. Tinha mais tempo. Mas agora, rapaziada. Agora, meu. Menos tempo eu tenho. Estão a entender? Agora menos tempo eu tenho. Porque é assim... É assim. Eu também tenho que deitar a atenção. Né, rapaziada? É assim. Eu estou com uma pessoa... Que me dá atenção. Uma pessoa que me ama. Uma pessoa que é minha amiga. Minha companheira. Meu amor. Minha esposa. Tudo. Rapaziada. É assim. É assim. Eu tenho que... Eu tenho que retribuir a minha atenção. O meu carinho nessa pessoa. E vocês sabem que a vida aqui na Suíça é muito corrida, rapaziada. E sabem como é que é, meu. Estão a entender? Bom, fica aqui este videozinho para vocês, meus caros amigos. Agora, boa casa. É para vocês verem. E ainda estou a gravar os vídeos. Está, rapaziada? São três horas da tarde. Três e meia. Que já deve ser mais ou menos três e meia. Estou aqui a gravar este... Sai, passarinho. Estou a gravar este videozinho só para vocês. Porque eu bem... Agora bem podia ficar aqui e gravar-vos aqui três baterias. Que eu tenho três baterias. Mas não posso, rapaziada. Ainda vos vou gravar mais uns videozinhos. Lembrando que vão ficar longos. Na onda força. E a gente vai lá trocando uma ideia. E lembrando, imaginem. Amanhã tenho que trabalhar outra vez. E pronto, rapaziada. É isso. Vou voltar, meus caros amigos. Vou trazer o drone. Vou deixar aqui um grande abraço aí para todos vocês. Aquele abraço aí, Márcio Drones RJ. Filipe Porto Forever. Nuno FPV. Todos vocês, rapaziada, tá? Vocês não estão esquecidos. Toda a gente. Meu, aquele beijinho grande à minha fã número 1. E, rapaziada, é isso. Tá, meus amigos? E eu peço-vos a vocês que vocês compreendam. Eu agora, este pouquinho de tempo que já voei, já me habituei. Estão a ver? Hein, rapaziada? Já me habituei. Já estou... Já estou craque outra vez na bagaça. Eu já nem sei onde é que... Onde é que se cancela. Deixem-me cá ver. Deixem-me cá ver, rapaziada, que eu já não me lembro. Acho que é aqui. Exato. Vou pousar o drone. Ok, meus amigos? Vou pousar o drone. Aqui me despeço. Um grande abraço para vocês, rapaziada. Fiquem todos bem. Fiquem com este videozinho. E eu, à medida que vou podendo ter um pouquinho de tempo da minha vida livre, eu vou-vos gravando mais vídeos. Não vai ser como dantes, tá? Amigos, fiquem todos bem. Tchau, rapaziada. Vocês são foda, meu. Tantos e tantos de vocês que me pediram. Tchau, rapaziada. Até o próximo. Vemos-nos no próximo vídeo. Na onda força. Fui. Amigos, grande abraço de coração. Até o próximo. Tchau, tchau. Prontinho. Está o drone pousado, rapaziada. Ok? E consegui pousá-lo aqui na mão, hein, rapaziada. Graças ao amigo Márcio que me deu essa ideia. Ah? Porque eu antes, rapaziada, o que é que eu fazia? Eu chegava com o drone aqui, não há onde pousar, meu. É um pouco complicado para pousar o drone aqui. E, rapaziada, o que é que acontece? Eu antes punho o drone aqui ao pé de mim e dava-lhe aquela pirueta e ele desligava os motores. E graças ao amigo Márcio Drones RJ, meu, coisinha mais simples. Eu aqui sentado, nem me levantei, trouxe o drone mesmo a meio metro de mim e desliguei-o. E, pronto, rapaziada, fiquem todos bem. Obrigado a todos. E espero que vocês compreendam também que a vida tem coisas mais importantes. Há coisas mais importantes, há pessoas, há, meu, e o tempo nos chega para tudo, tá? Aquele beijinho à minha fã número 1, que é a minha mamá linda, rapaziada, até ao próximo. E próximos dois videozinhos, vocês preparem as pipocas. Preparem as pipocas. E vou-vos dar aí dois vídeos quase de uma hora, tá, rapaziada, para vocês matarem as saudades aqui do PhilipsJ6. Deixa aquele like e inscreva-se aí se você acha que eu mereço. Pronto. Como você quiser. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. E, rapaziada, tchau. Agora sim, fui. Até ao próximo. Fiquem bem. Tchau, tchau.